Olá, estou de volta! Hoje vamos conhecer a incrível história de Rosemary. Ah, obrigado por se inscrever no canal. Obrigado por ativar o sininho. Rosemary Pereira Gonçalves é o nome verdadeiro da cantora Rosemary. Ela nasceu no bairro de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, no dia 7 de dezembro de 1946. Ainda era bem garotinha, só tinha 8 anos quando foi cantar no programa O Clube do Guri, da TV Tupi do Rio de Janeiro. Ela atuou como amadora até os 14 anos, quando se transformou em Rosemary, adotando enfim esse nome. Em 1962, gravou seu primeiro disco em 78 rotações pela Continental. Logo em seguida, Rosemary assinou o contrato com a RCA e gravou muitos compactos. Em 1964, Rosemary gravou seu primeiro LP, Igual a Ti, Não Há Ninguém, e fez parte também do movimento musical da Jovem Guarda. Ao lado de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Bandeleia, Gerra Adriane, Bandelei Cardoso, entre outros. Ela ficou conhecida na Jovem Guarda como a Fada Loira da Jovem Guarda, por ser muito linda. Com o final do movimento musical, Rosemary investiu na carreira, fazendo temporadas em boates e casas noturnas no Rio de Janeiro e São Paulo. Enquanto acontecia o programa da Jovem Guarda na TV Record de São Paulo, com o elenco do próprio Roberto Carlos, Rosemary foi contratada da TV Tupi, no Rio de Janeiro, e apresentava o programa Menina Moça, o qual foi o maior sucesso. Em 1975, Rosemary começou a fazer os grandes musicais da TV Globo. Contratada pela emissora, fez diversos programas, destacando-se no programa do Gordo, de Jô Soares. Em 1976, conheceu o produtor musical Abelardo Figueiredo, que dirigia em São Paulo a Casa Noturna, o Beco. E foi um sucesso a parceria de ambos. Com a orientação artística de Abelardo, Rosemary estourou com seu lindo corpo, sua figura elegante e seu jeito gracioso de cantar e de dançar. Rosemary fez sua primeira viagem internacional para a cidade do México. Seu sucesso foi tão grande que, um ano depois, teve que voltar à mesma cidade, para outro grande show. Rosemary também realizou turnês no Brasil e em diferentes partes do mundo, dos Estados Unidos à China, dirigida por Abelardo Figueiredo. Foi a única cantora brasileira a se apresentar na Casa Branca, durante o governo de Jimmy Kert, que ficou encantado com ela. O mesmo aconteceu com o rei Roça, de Marrocos, que chegou a ficar encantado com Rosemary. Ele pediu que ela ficasse por tempo indeterminado em seu palácio. Ele pediu que ela ficasse morando lá. Mas, é claro, ela tinha compromissos na vida artística. Ainda na década de 80, fez temporadas na França e Inglaterra, tornando-se assim uma cantora internacional. Em 1982, Rosemary teve músicas em trilhas sonoras de novela, nas paradas musicais e gravou o disco Rosemary Paixão. E montou o show Rosemary Mulher. Também trabalhou no cinema como atriz no filme Meus Homens, Meus Amores e nas novelas Tititi e Cambalacho. Em 1985, a cantora foi capa da Playboy, na edição de março daquele ano. No início dos anos de 1990, fez temporada na Casa de Espetáculos Paladinho, em São Paulo, e gravou com Amado Batista. Rosemary, em sua carreira, gravou mais de 20 compactos simples, 8 compactos duplos e 12 LPs. Em 2000, fez uma excursão pela Ásia, realizando shows em cidades chinesas. E, de volta ao Brasil, lançou, em 2006, o projeto Mulheres da Mangueira, que lhe valeu um CD, um DVD e um show que escocionou pelo país, só interpretando canções que falassem sobre a escola de samba e suas tradições. Rosemary também é muito conhecida por sua paixão pelo Grêmio e Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, Escola do Carnaval Carioca, pela qual ela desfilou há mais de 40 anos. Em 1980, ela encapou uma campanha pela construção do Museu Carmen Miranda. Em 2015, foi contratada pelo SBT para fazer parte do Real Art Show. Esse artista sou eu, onde teve que fazer performances elogiadas de grandes estrelas da música e da TV, como Virgínia Helene, Dalva de Oliveira, Gloria Estefani e Hebe Camargo. Rosemary segue realizando shows, embora pouco aparece na mídia. Rosemary não é muito lembrada nos dias de hoje, comparado ao talento e ao sucesso que teve. Infelizmente, a mídia hoje prefere dar visibilidade a cantoras novas, sem talento, esquecendo o talento de grandes artistas que um dia fizeram muito pela música no Brasil. Rosemary merecia sim ter seu reconhecimento pelo seu talento e por tudo que fez pela música no Brasil. Mesmo com o passar dos anos, Rosemary aparenta não ter envelhecida. Continua sendo bela, linda, como sempre. Esta foi a incrível história de Rosemary, a cantora brasileira que fez sucesso internacional. A cantora que não envelheceu. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Na descrição do vídeo abaixo, vou deixar o link do outro canal que tenho, onde falo especificamente sobre artes, mágicos, palhaços, teatro, cinema. Ficarei muito feliz com a sua inscrição. Se você gosta deste assunto, deixarei o link bem abaixo na descrição do vídeo. Obrigado! Ficarei muito feliz com a sua inscrição. Ficarei muito feliz com a sua inscrição. Ficarei muito feliz com a sua inscrição. Obrigado.